Hoje a gente vai trazer aqui uma dica para vocês sobre o telefone da LG, esse modelo aqui é o K10, a gente vai estar desbloqueando ele aqui, e o legal é que você não vai precisar de um computador, nem cabo USB, pendrive ou até mesmo micro SD, você vai desbloquear apenas pelo telefone mesmo, então chega de enrolação e vamos ao vídeo, primeiro nessa tela aqui a gente vai clicar em seguinte, aqui a gente vai marcar a opção aqui do Wi-Fi, pronto, eu não vou conectar, eu vou puxar aqui embaixo, aqui ó, clicar aqui em cima aqui, adicionar rede, aqui eu vou colocar o nome né, vou colocar aqui SO, ficou errado ali, mas tá valendo, vou clicar aqui ó, segurar, soltar ó, vai aparecer selecionar tudo, eu clico aqui em selecionar tudo, e clico nesses três pontinhos aqui ó, vai aparecer essa opção para mim aqui ó, assistente, eu dou um clique nela, ele vai abrir a página do Google aqui, a gente digita aqui ó, deixa eu sumir essas opções aqui, aqui eu digito ajuste, ó, digitei ali ajuste, já apareceu aqui ó, essa chavinha né, essa engrenagemzinha aqui, a gente dá um clique em cima, ele vai abrir as configurações, feito isso a gente vai descer aqui embaixo aqui ó, selecionar aqui embaixo aqui ó, Google, vamos descer aqui nessa última opção aqui ó, segurança, e vou desmarcar essa segunda opção aqui ó, permitiu bloqueio e limpeza remoto, vou desmarcar ela, e essa última opção aqui ó, melhorar a detenção de aplicativos nocivos, vou desmarcar também, feito isso, eu volto, vou vir aqui em aplicativos, dar um clique aqui ó, nesses três pontinhos aqui na parte superior, vou clicar em mostrar sistema, e vou puxar aqui ó, até mais ou menos no meio, onde vai tá, Google Play Services, deixa eu ver se acho que ele, foi por ordem alfabet, então ele tá pra baixo aqui ó, Google Play Services, tá, ele vai tá marcado essa opção aqui ó, desabilitar, se você não, não, não desmarcar aquelas duas opções que a gente mostrou lá na conta do Google lá, ele não vai dar essa opção aqui de você desabilitar, então a gente tem que marcar lá e voltar aqui ó, a gente clica aqui em desabilitar, clica em sim, já desabilitou, a gente clica aqui em forçar interrupção, clica em ok, e agora vamos voltar, pode voltar aqui ó, pode voltar tudo, feito isso pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que reiniciar o telefone, vou reiniciar ele aqui ó, reiniciar, e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, ele vai voltar ao normal aqui, a gente clica em seguinte, você pode ver que ele está marcado aqui as duas opções, rede móvel e rede wi-fi, eu vou desmarcar aqui e ele ainda vai continuar com essa opção seguinte aqui, mais escura, então quer dizer que eu posso clicar nela aqui e ele vai prosseguir, nessa opção aqui eu clico em pular, vou clicar em próximo, próximo, vou desmarcar esse aqui, clico em ignorar, ignorar mesmo assim, tenho que marcar o Concord aqui pra aparecer a opção seguinte, pronto, e tá aí galera, o telefone desbloqueado né, esse aqui acho que foi um dos modelos até hoje mais fácil que a gente conseguiu aqui né, da LG, então, se você gostou do vídeo deixe seu like aí, se inscreva no canal, qualquer dúvida que você tiver aí, vocês poste no comentário né, se vocês não tiver conseguindo desbloquear desse, com esse método, é que a gente vai tá postando um outro aí pra vocês, beleza, valeu, tchau tchau e um forte abraço.